A gente segue falando da AgriShow, porque além das grandes e pequenas empresas, como a Nayane mostrou pra gente, que estão por lá, a feira também é referência em tecnologia e é palco dos principais debates do agronegócio brasileiro. Nós vamos saber mais detalhes desta edição da AgriShow com a advogada especialista em Direito Ambiental e diretora institucional do canal Agromais, a Samanta Pineda. Samanta, boa noite. Falando com a gente diretamente, Ribeirão Preto, está no parque da AgriShow, não é mesmo, Samanta? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. É isso. Estou diretamente aqui do IAC, Instituto Agronômico Campinas, que é o centro onde, aqui ao lado, o terreno do estado onde ocorre a AgriShow. Está tendo um churrasco aqui, o pessoal está comemorando, amanhã é o último dia de feira, mas nós tivemos muita gente por aqui, Tiago, apesar do calor que faz em Ribeirão Preto, especialmente nessa onda de calor que a gente está vivendo, Ribeirão já é quente, nós tivemos uma onda de calor maior ainda, mas muita visitação na feira, que é uma feira de negócios. Pouca gente vem passear na AgriShow, é uma feira de fechar negócios. O ano passado foi o volume expressivo, se espera para amanhã. E aí a gente aqui está chutando, porque todos os bancos e todas as instituições financeiras e indústrias que fecham o negócio aqui, deixam para revelar esses números na sexta-feira mesmo, para que possa se fazer o balanço. Mas se espera entre 11 e 13 bilhões em volumes de negócios aqui na feira. Muita tecnologia, além desse volume de negócios, a gente percebe muito aprendizado, tinha arena do conhecimento, os estandes promovendo discussões, palestras, exposição de todo tipo de conhecimento para o produtor rural que quiser, além de adquirir a tecnologia para se tecnificar, aumentar a sua produtividade, a sua sustentabilidade, adquirir conhecimento de especialistas. A ciência está na AgriShow, né? A gente está, inclusive, no espaço da ciência, mas a ciência está na AgriShow. Foi realmente incrível. Eu estou aqui desde as sete horas da manhã. Nós tivemos um movimento também aqui de crianças hoje, do movimento do De Olho no Material Escolar, que é um movimento pela educação, pela melhoria da educação, por evitar aí os mitos do agronegócio, né, Tiago? De desmatador, de escravocrata e tudo isso que aparece nas cartilhas e nos livros, mas trazer essa meninada de sétimo, oitavo ano para ver o que é o agro brasileiro. E é muito gratificante, eu participei como voluntária de manhã, a gente levar essas crianças, esses adolescentes, que percebem que não é só fazer agronomia, zootecnia para trabalhar com agro, mas numa feira tão tecnológica, pode ser fazer química, física, TI, qualquer coisa de análise de dados, enfim, a gente precisa de engenheiros mecânicos, de engenheiros de produto e as crianças ficam muito empolgadas. Então é uma feira muito rica, empolgante e que acaba amanhã, né, Tiago? Pois é, e eu acho interessante quando a gente está cobrando essas feiras, né, eu depois que vim para a apresentação, ficou mais rara as feiras que eu cubro, né? A última foi Rio Verde no ano passado. Mas quando vai chegando assim no penúltimo, no último dia, já vai dando aquela saudade, porque é muita gente que você encontra, é muita tecnologia que você vê. Como é que está o clima por aí, Samanta? Já está naquela expectativa já do que vem para o ano que vem? Porque é muita coisa apresentada esse ano, de muita tecnologia, mas daqui para 2025 tudo isso pode mudar e vir coisa muito melhor por aí, né? A gente vê, a gente vê que já há uma nostalgia hoje à noite, né? Está acontecendo aqui um churrasco que é super tradicional nas noites de quinta-feira do Agri Show. O pessoal está ali ouvindo uma musiquinha, comendo, e esses encontros, quem é do agro sabe, né? O quanto a gente tem amizades, o quanto a gente tem relações, é uma coisa muito humana, é um trabalho que envolve toda a pessoa, não só o seu intelecto, não só o seu horário de trabalho, mas a sua paixão, a sua causa, tentar fazer dar certo. E sempre com o aumento de expectativas. A gente aqui falou muito na COP30, que vai ser em 2025 no Brasil. Com as tecnologias apresentadas aqui, ecossistemas de máquinas, mostrando que podem, por exemplo, pulverizar o defensivo somente onde está a praga, identificar qual é a parte do solo que está pobre para sugerir uma adubação, fazer um tipo de irrigação inteligente que pode ler a meteorologia para saber quando libera ou quando não libera a irrigação. Nós estamos falando de incremento de produtividade e de sustentabilidade. E se falou muito na COP, que vai acontecer no ano de 2025. E a AgriShow acontece antes da COP, porque a COP é geralmente no mês de novembro e a AgriShow, final de abril, começo de maio. Quanto mais a gente olha para essas tecnologias, mais sustentabilidade a gente vê na produção brasileira. E a gente tem que dar um jeito de mostrar isso para o mundo na COP do ano que vem. Então, a gente está sim já com o olho em 2025, Thiago. Sem dúvida nenhuma. Bom, vou liberar você para o churrasco aí, porque eu sei que essa hora é uma das melhores da feira, viu? Semana que vem a gente volta falando de mais assuntos do nosso agronegócio por aqui, tá, Samanta? Grande abraço, bom final de feira para você e até a próxima. Obrigada, meu querido. Boa noite a você e a todos.